O Senado Federal deve votar nesta quarta-feira o projeto de lei que reduz o prazo de ineligibilidade definido pela lei da ficha limpa, que é quase prisão perpétua. O texto faz parte da chamada mini-reforma eleitoral e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa na última semana. De acordo com a medida, o período de ineligibilidade continua sendo de oito anos, mas começa a ser contado a partir da condenação e não mais a partir do cumprimento da pena, o que diminuiria o período longe das urnas. Segundo advogados eleitorais, o projeto pode abrir espaço para que Jair Bolsonaro recorra de suas condenações e recupere seus direitos políticos, ficando apto a disputar a próxima eleição presidencial de 2026. Meu querido João Bellucci, vamos abstrair a questão do Bolsonaro. Cada um pode falar o que quiser, mas eu queria que você analisasse isso, mas abstraísse a questão do Bolsonaro. Hoje, um sujeito condenado por improbidade administrativa, ele vai cumprir uma suspensão dos direitos políticos, às vezes por até oito anos. Então, primeiro, o processo já foi condenado, aí tem a condenação em segunda instância e transito em julgado. Aí, depois que transito em julgado, tem oito anos, depois dos oito anos tem mais oito. Então, é prisão perpétua. E muitas vezes você sabe que as ações de improbidade, a gente não sabe como as salsichas são feitas e como as ações são propostas. Mas o que você acha disso, o contexto geral, eu queria dar uma rodada aqui na mesa. João Bellucci. Pois é, Capês, você veja que ele quer mudar a forma, não a punição em si, a forma de contagem, não contar a partir do final do mandato, mas a partir da condenação, enfim, mudar o início da contagem do prazo que afetaria alguns políticos que isso vem sendo usado para não aprová-la. O que causa estranhamento também é que a proposta é da filha do Eduardo Cunha, que também, a questão do Eduardo Cunha, ele era o todo poderoso da Câmara dos Deputados e hoje é um político com pouquíssima relevância, ainda deve dar suas cartas ali nos bastidores, mas a queda dele fica evidente o recado para os atuais presidentes das casas que estão numa posição de todos poderosos, negociando questões que só envolvem o mundo político e esquecendo que tem coisa por trás e depois do que acontece. Eu vejo como lamentável, eu vejo a pena é pequena, já é pequena a perda do mandato e tal, agora o que fica se direcionando é essa história para o Bolsonaro, vai afetar o Bolsonaro. O Bolsonaro lembrando que todas as ações, inquéritos, enfim, que correm contra ele são altamente questionáveis. Existe um mundo jurídico que questiona todas essas ações, a ineligibilidade decorrente da perigosíssima reunião com embaixadores que ele teria feito, né? Fico imaginando se os embaixadores estavam lá todos armados, enfim, porque foi uma coisa tão perigosa que ele ficou inelegível. Então, e no mundo político, até pelas negociações que o Bolsonaro vem fazendo de forma altamente questionáveis pela direita, vídeo aqui em São Paulo, a questão do Pablo Marçal, me parece que tem muito mais coisa atrás dessas negociações feitas por ele e que muita gente diz que ele pode concorrer nas próximas eleições caso o vento esteja para cá, esteja para lá, e ele vem atualmente compondo o concentrão. Isso está claro para todos. Eu lamento que se discuta diminuição de penas no Brasil, eu sou sempre a favor do aumento de penas e que elas comecem a contar o quanto antes. Nesse caso é isso, começa a contar antes a pena, só que ela não aumenta o tamanho da pena. Então, a se lamentar mais uma vez o Congresso debruçado sobre coisas que interessam somente aos parlamentares ali, não à sociedade como um todo. Guilherme Mendes. Não, João, foi ao ponto. Dentro da linha do que o Davi vinha falando há pouco, essa é uma discussão muito boa. É engraçado que ele defende a liberdade do cidadão negociar suas condições de trabalho, se associar para quem quiser. Ok, liberdade plena e absoluta. Eu também defendo. Se eu for na linha de raciocínio dele, as drogas deveriam ser liberadas, o cidadão usa se ele quer, o aborto deveria ser liberado, ele faz se ele quiser. Agora, é engraçado que muitas vezes o pessoal é parcial. Liberdade quando é para prejudicar o trabalhador e controle absoluto quanto é pauta conservadora, de segurança pública, moral. Isso, para mim, não cola. Mas dentro desse argumento, a lei da ficha limpa é um exemplo disso. O Estado vem e diz, olha, não vai poder participar da eleição aquela pessoa que foi condenada por XYZ. Essa é uma interferência. E se você, cidadão, falar, não, eu quero votar, eu quero votar num bandidão, eu quero votar num representante de uma facção criminosa, o voto é livre. Há uma corrente que defende que a lei de ficha limpa não deveria existir, e que a liberdade seria absoluta, de modo que se você quiser votar num gangster, num estuprador, num traficante, você vote em quem você quiser. É muito alinhada com aquilo que disse o Davi, liberdade plena e absoluta. Eu não faço parte desse time. Eu não faço parte desse time. Eu faço parte do time da coerência. Ou a gente libera tudo, e aí eu dou a liberdade para você escolher se você quer abortar, se você quer usar drogas, se você quer votar em corruptos, se você quer votar em gangster, se você quer negociar suas condições de trabalho, ou então aquele time que fala, não, não dá, a gente tem que tutelar um pouquinho, porque as escolhas da sociedade muitas vezes não são as mais adequadas para ela própria. Eu sou dessa linha. E dentro dessa linha, a lei de ficha limpa tem que continuar existindo, e essa manobra processual aqui vai começar a contar a partir do cumprimento da pena, vai começar a contar a partir da condenação, isso aqui tem nome, CPF, endereço. É óbvio que foi feito, como o João muito bem falou, por congressistas que vão se beneficiar diretamente caso essa proposta aqui venha a ser aprovada. Meu querido Davi Andrade, a fala do Guilherme Mendes me obriga a lhe fazer duas perguntas. Direito de resposta. Não, duas perguntas. Primeira pergunta é se você entende que a liberdade de se filiar a um sindicato ou não se compara à liberdade de vender cocaína na rua ou não, à liberdade de praticar aborto ou não, à liberdade de votar em alguém que não tem condições eleitorais ou não. Se você entende que essa comparação é uma comparação adequada. E a minha segunda pergunta, que eu faço para você, evidentemente, é se os efeitos de uma condenação, que é a inelegibilidade, devem juridicamente começar a correr a partir da condenação ou a partir da extinção da pena. Porque no direito penal, no direito civil, sempre a pena, os efeitos da condenação iniciam-se concomitantemente com a própria pena. E por causa da lei da ficha limpa, uma lei que foi feita num período de grande distorção em que o país também estava de cabeça para baixo, vamos falar o português claro, está certo? Inclusive, alguns dos seus autores acabaram se vitimando pelo seu próprio rigor. Eu queria saber se você concorda que os efeitos devem começar a correr só depois da extinção da pena e não antes. E se filiar-se a um sindicato, é a mesma coisa que praticar um aborto... Liberdade absoluta. Dar uma cheirada numa carreira de cocaína ou realmente votar um latrocida dentro da cadeia. Se é a mesma coisa. Cadê o Diogo da Pai? Diogo da Luz aqui? Cadê o Diogo para ter um liberal de verdade? O Guilherme... Já pensou você votando lá no Chico Picadinho, no maníaco do parque, porque você tem a liberdade de fazer isso, mas ele não tem condições eleitorais para você votar. Mas antes a ficha limpa era possível. Não era possível, Capiz? Era possível? Não, senhor. Por que não? Porque você sempre só pôde votar em candidatos que estavam no gozo dos seus direitos políticos. E o artigo 15... Não, não. Eu estou respondendo a sua pergunta. Perfeito. E o artigo 15, em senso do terceiro, diz que enquanto perdurar a condenação criminal, ficam suspensos os direitos políticos. Não, claro. De maneira que, mesmo que você quisesse, antes da lei da ficha limpa, votar num estuprador, num traficante, alguém que está cumprindo pena... Não, cumprindo pena não, está certo. Eu estou falando depois. Depois. Depois, né? Então vamos lá. Depois. Depois que cumpriu a pena, depois que passaram os efeitos e ele foi restaurado, ele poderia votar. Sim, é isso aí. Está certo? Que é isso que nós estamos falando. Então, é isso que nós estamos... Agora nós estamos falando na mesma linguagem. Os efeitos devem correr a partir da condenação. Mas eu queria ouvir o Davi Andrade. Você já falou. O Guilherme é um debatedor arguto, né? Mas ele cometeu aqui um ato falo. Ele deu uma deslizada aqui. Qual foi? Perceber. Ele fez uma comparação. Ele fez assim, um filho racional dele, do raciocínio dele, sindicatos com drogas. Então, para bom entendedor, um pingo é letra. Um pingo é letra. Sindicato é realmente uma droga. Também não é assim, né, Davi? Também não é assim. O Guilherme foi na mosquita. É, mas também... Aí eu sou obrigado a fazer a defesa. Tem muito sindicato sério também. Aí eu sou obrigado a fazer a defesa também. Vamos generalizar. Tem alguns poucos. Talvez não, né? É, é. Mas o Guilherme... Agora deixa ele falar. Fala, Davi. O Guilherme puxou esse assunto assim, mas é claro que não tem plano de comparação do que a gente está tratando, né? Com relação a esse caso, viu, Capês, desse projeto, eu estou com o João, sabe? Me causa uma certa repulsa. O projeto está sendo conduzido, né? Proposto pela filha do deputado Eduardo Cunha, o que para mim é um casuísmo puro, né? Então, concordo contigo também, Capês, que a lei tem um defeito na aplicação, na técnica do direito penal. Isso mereceria, claro, uma discussão do seu ponto de vista técnico, né? Que não me parece que esteja no plano desse projeto. É isso que me incomoda. É o casuísmo. É o casuísmo da proposta. Mas um debate sério sobre a distorção dessa lei, né, Capês? Em relação à técnica do direito penal, da aplicação da pena, isso deveria ser levado a cabo, sim, como, de regra, outras discussões estão lá paradas no Senado, né? Mas é isso, sabe, Guilherme? Você deu uma escorregada, mas falou o que a gente queria falar. Vamos ouvir também. Senão não vira um debate, não vira uma mesa de debate, vira um monólogo. Meu querido Henrique Kriegner, o Congresso Nacional demora tanto para fazer as coisas. Esse projeto, do jeito que está indo, não sei se tem alguma chance de ser proposto. Cadê os líderes partidários para discutir as medidas que realmente interessam ao país, que tragam segurança jurídica, que possam moralizar os costumes da administração pública, proteger o erário contra gastos e desperdícios? Pelo amor de Deus, é só discussões e lutas que se perdem, o Henrique Kriegner? Essa é a impressão, Capês. E fica pior, porque se você olhar muito bem, você vai ver que ali muita gente está olhando, esperando essa aprovação, e esperando que isso venha a andar, para que, se um dia ele precisar disso, o cenário vai estar um pouco melhor para ele do que esteve para os demais. E acho que é importante a gente lembrar aqui, nós falamos sobre a questão de quanto tempo o político vai ficar fora se for condenado, todo o cenário, quão severa é essa pena? E a gente precisa lembrar aquele princípio antigo do direito de que não é necessariamente a severidade da pena que afasta o criminoso, é a certeza de que ela vai acontecer e que não vai haver impunidade. Se a gente for olhar, nós já tivemos uma presidente que sofreu o processo de impeachment ali por improbidade administrativa e não teve os seus direitos políticos cassados. Dois anos depois, foi candidata ali no estado de Minas Gerais, professor, que trouxe ali a justiça do povo, colocou ela em terceiro lugar pela vaga ao Senado. Nós tivemos outros políticos também que passaram ileso nessa punição como um todo. Então, eu sou a favor da gente olhar isso aqui sem olhar para quem, olhar para a lei sem pensar em quem vai beneficiar, quem vai ajudar, mas olhar se ela se sustenta mesmo. Mas a grande pergunta aqui é se nós estamos construindo uma lei que vai beneficiar o país e o processo eleitoral e político ou se ela só vai beneficiar alguns. Não dá para a gente mais entender que as leis vão ser aplicadas de acordo com o caso a caso. Elas precisam ser cumpridas a rigor. Uma pena de um ou dois, três, quatro, cinco anos que é com certeza de que uma pessoa que cometeu aquele crime vai cumprir é muito mais assustadora e consegue inibir muito mais atividade criminosa do que uma pena de 20 anos que é tão relevante assim que depende se o fulano é bem relacionado, se ele tem amiguinho no STF, se ele tem costas quentes e aí ele consegue escapar com só metade da punição. Essa é a dor que todo brasileiro sente. Está escrito no papel, é bonito, parece duro, mas na hora do vamos ver não é cumprido para quem é o poderoso.